A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não digas se estás a filmar, Nuno? Traga uma gargona. Está, está a filmar. Guardem-me isso para logo, para logo, quando está tudo a produzir. Também, depois a pessoa que estiver aqui está assim. Não faz mal, mas... Estou obrigada. Estou bem, não. Quero que mais dá, né, o que está? Pois bem, eu não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não filmes. Os velhos, já que eles... Vou mostrar aqui o meu ombito, aqui a CIDADE NO BRASIL Vou mostrar aqui o meu ombito, aqui a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora bem, deixa-me ir para a CIDADE NO BRASIL Não, por favor, retirar em mim. Diga! Pai! Que é? A CIDADE NO BRASIL Claro, está cheia para mim, tira. Ah, eu até ia para dizer aqui uma coisa, mas não digo qual é a venta líquida, não. Está isto, o freio está fixo. Está-se a ouvir? Já-vos como é que eu faço? É para provar o frango, dou-lhe assim aqui com o braço... Está-se a ouvir? Estás ali com a câmera de vídeo? É filmar a preciosa? Estás a filmar a preciosa? Filma ali o António. Olá, avô, não trouxe os seus xanatos? Vai, avô! Não, 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 não. Não, 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 não. Por que quero-vos ao choroquão? Não, não, não. Este pratinho é aqui. Carnavada. Olha que xanatos tão bem conhecidas. Não sei se não faz... Que xanatos são bem conhecidas. Eu logo vi. Tinhas-se de... Estou a filmar ali as comilonas, as comilonas ali... A mandarem-se ali ao frado. Olha para aquele. Ai, Jesus! É picante? E aí, o senhor, o senhor, a polícia está no... O senhor, a polícia está no... Ah, o futeu está no... Não sei. O senhor, a polícia está no... Não vai se não dizer pra gente. Eu já tenho muitos títulos agora. Ah, não sei. Pra gente. É só o pranto. Eu vou deixar um pouquinho da nossa fita. Já tenho que colocar um pouquinho da sala pra gente também. Isso não, pois. E todas as batatas? Coisas? Isto. Mas eu vou dar as batatas, de repente. Você está a partir! Porra! Deixar a malga, pá! Isto aqui não é doce, pá! Agora pronto para arrumar uma unha. Então eu colo assim na caixa, pai? Agora, enquanto, para não estar a apanhar assim, pois... A como é que ela partira na nieve, caralho? Tira! Põe a malva! Quem manda? É vela, queres aí? Iram! Iram! Põe a se não vai do manchuto, que é perforio, pá! É, já que íram! Filocista tem mar e tem... As mulheres, quando teimam, querem vencer sempre a delas. Não é mais tu! Porque é super sério! Ficam assim deitadas, é assim? Elas inclinam-se para trás. Ah, e eu também há de estar, é de estar, é de boa. Elas é que vão ir para trás. Não, não, não. Não, não. Não. Quero mais disto, pai? É, 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 é. Ah, está a ver, até este. Mas, é, é, é... Não, não, não. Não, não. Não, não. Ah, não, não, não. Ah, não, não. Ah, não. Mãe, estás a ouvir, pai? Não queres? Já arranjou qualquer coisa, estava-se tudo a cortar. O que é isso? É, olha. Mas, olha, estás a saber depois, tomas conta o copo que fica para ti. Está bem, não quero, amor. Não. Não queres? Pai. Não te esqueças que... Ah, ah, então vamos separar mocozinha a estriar. Ah, sim, está bem. Então, está. Pois, não, pai. Queroes? Vinho. Batná. Não? Cervinho ou champanhe? Wine. Isto até se vai tirar, porque está a se pereza de malta. Oh! Oh! Não está a tomar muito. Isto é como um pereiro. Um pereiro também. Um pereiro também. Um pereiro só semel. Um pereiro só semel. Um pereiro só semel. Um pereiro só semel. Um pereiro para trás, pereiro para a frente. Então... Deixa eu pegar um pereiro. Vim trazer o chá para aqui, que ela errou daqui. Pois é. Um pereiro só semel. Um pereiro. Não tem nada. Um pereiro só semel. Tem lá quatro metros. E também não está muito boa. Porque anda... Agora que lhe deu, não sei o que, foi na espinha também e tem que ir para Batuíndra, para fazer os anos, para passar uns caroços numa perna. Depois ela ali tinha começado a falar com o pai. Sim! Ele dava engenharia e quando não tivesse ido a falar com o pai. O telefone lá em baixo. Compraram um telefone? Sim. Desse portátil? Sim. E a gente lá em baixo... Estava perfeitamente. Está bem. Está assim, senhora. Tem cá a base em cima e fica lá o outro em baixo. É para a 5, pai. Está bem? Sim. É para a 5, pai. É para a 5, pai. Mas atenção, porque se a luz é vermelha, ele não deve ter gajoelho. Não, não, não. Está a ser gajoelho. É para si, pai. É para si, pai. Podes falar sobre as vacas malucas, pai. Pode ser, pode. Mas atenção, quando a luz é vermelha, ele não tem gajoelho. Está bem, eu sei que tem que ir. É, eu estou a filmar só o bigode, pai. Está a filmarem? Está, dá. Chega já. Bom dia, senhor. Ai, meu Deus. Estou cá mais velha, eu estou a gastar uns banhosos. Está ali que está ali o seu género, o vosso género está ali. É. Grande género. Grande género. É o namorado da Maria da Luz. É, grande género. Eu ligo lá. Está. E então, aquelas caixadas. Daquelas peças trabalhadas. Eu estava deixando ficar. Cantarias. 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 Assim, de entrada e depois do outro lado, não é mesmo. Olha, é que a gente, quando passa a doce mel, vamos para cá lá. Para baixo. A gente, até foi assim. Quando fomos buscar os guardas dos frascos, estávamos para trás. E é mesmo ao dar restos do outro lado. É restos são primeiro. Dá-me de trabalho. Trabalho dá. Está bom, está bom. Eu daria nota. Está bem? Está bem? Ah, mas está bem. E hoje, por acaso, colhamos muito bem. Mas está bom. Já não comprei uma caixa da Tamparoeste. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, mas às vezes, este calha líquido ir para cá hoje. Mas não usa... Não, não é? 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 Ai, Jesus, Nossa Senhora! Pronto, pronto! Vá-me dar muita mãe, que a tia nunca é mais. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Se não serve para ti, devem ser para a gente. Obrigada. Não, não é nada. Ou estás a meter a coisa que é para a gente não comer? Não. Há alguém de tudo o tempo também não ajuda. Não, ela está a dizer que vai a comer, o caso é para mim, vai a comer, porque eu não quero. Eu não fui aquela, não. Eu gosto de tudo. Não, mas vou cortar. Não, não estamos. Não estamos, não. Tão finizando a comer. Não é nada. Não, não é nada. É nada, não, não. Não, não é nada. Andar, não não é nada. Andar... Ai, que de mim... acontecendo o caminho, foi para mim. Andar lá, não é nada. Mon filho, você hoje deve dar um beijão daqueles à... 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 à Metília... à brasileira... Eu? Deixão à brasileira, não é? Tem, tem que dar, tem. Ouve lá uma coisa, mas não estejas a mandar, porque eu não sou alvada, mas quando fez, também quero. Ah, eu pego! Ah, mas tu mandaste-se aquele e tu fez. Mas ele mandou aquele, então, se o quiser. Olha, o primo, com a primeira, que já estão... Calma, o primo, calma! Eles a trepam! A trepam, família. Oh, filho, olha para quê, olha para quê, senhora. Porfim, diga! Já o vi, hoje. Já o vi, bem-vindo agora. Eu ia falar para o filho. Diga, senhora. Onde está chegando com a tua mulher, não? Anda. Não é preciso você dizer que ele tem criado cabelos brancos, agora há pouco tempo. Você está a cabeça. Olha, ele era um bumbo. Eu só ia comprar cabelo. Já vai no ar, para não durma mais. Eu ia na minha, ela mais. Olha, tia, que ficou interessa. Olha, que tristeza. Ela é. Ela é branca de dia para dia. Ai, que tristeza, credo. Pois assim é que é melhor. Não seja mais. É quem tem medo de virar com bebê, não? Ai, é o medo de não virar... É mentira. É com medo de não virar com bebê agora. Ó, cunhala. Vocês que pediu, mas cabrão, você está agora. Não tem medo de não virar com bebê. Cabrão, cabrão, cabrão. Cabrão, cabrão, cabrão. Cabrão, cabrão, cabrão. Ele diz ao mundo, diz ele. Ele faz ele. Ele faz ele. Ai, ah, ah, mas agora está a ver. Ele nem tinha na parada. Tem que ir pintar, ó. Tem que ir à cabelereira pintar. Tem que ir à cabelereira pintar, ó. Tem que ir à cabelereira pintar, ó. O Bruno, o Nuno. O Nuno, é que é o Nuno. O Nuno, é que é o Nuno. Ai, o Nuno está lá. Ai, meu Deus. O Nuno já estava sentado. O Nuno hoje tem feito um trabalhão. Tem sido... O Nuno à bebeira. É que eu não quero ficar a boidinho. Água tanuta, já? É que eu não quero ficar. O Nuno já foi para a liga, para ficar as milhões a te ver aqui. Ai, meu Deus. Olha, o ano passado, você tem aí umas passagens porreias. Ah, já não há plantas, já deixam-te a lavar a louça. Eu não quero, não quero. Eu não quero. Porreias, esquece. Eu não quero. Já vos diz a bobesca, sou a mulher da força. É, é, é. E quando eu obtenho aqui... Olha, 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 você também não entende isso. Eu agora tenho aqui o músculo. Ah, corre, Rufino, quando a gente não tem, tem elas. As pessoas estão com os outros parados. É onde é que tem? É para a coisa ficar parada. Fica um porcão. Fica um porcão. É que tu queres? É que tu queres, é um mamuto. É que tu queres? Não, não, não. É lindo. É lindo. A gente fica porcão de uma mão. Não, 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 não. Não, não. Vai, está agora. Ah, amanhã agora. Ó tio. Não, não. Não, não, não. Por enquanto ainda. Não, não. Vá lá, bravo! Vocês precisavam de chambureira. Mas esta está a prova. Eu vou fazer um momento. Mas agora estou convencido que as mulheres estão aí mais... A mulher que... Pois é, pois é. A mulher que a minha cunhada era ansiosa falou... Olha que trecha! Elas têm mais que nós. Pois é, hein? Que arranja que eles estão falando de conversa. E nós! Se tem que ter uma conversa bonita... Ai, ai, ai... Amanhã ou logo vocês vão ver a figura que metem, pá. Ai, sim. O tio já voltava. Ora, bela. Já vais a fugir mais a tua mulher. Vem comer um bocadinho. Não! Não, é um apetite. Não, é um apetite. Não, é um apetite. Não, mas já não quer mais. Não, é um apetite. Não, é um apetite. Não, não é um apetite. Esta noite é que vai ser. Vai, vai. Vai, três ou mais? Vai, cheira. Seja assim, mas... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Está bem, muita calma. Agora não vá comer, não vier a conversar. Por quê? Olha, tudo o que vier, o fim disto é por acréscível. Pronto. Ai, rapaziada. Mas sabes o que é? Olha... Ela não está em casa estranha? Oh, sobrinho, porquê é que vocês às vezes se passam fora, às vezes se passam fora? Vocês estão dando coisa, é? É todo... Espere um bocadinho... Não, não vente já, não vente já que estou a abrir isto. Vira lá, isto lá. Não, em torno, não vês a garrafa, pá. Olha, essa salta fora, pá, aqui em Pura. Não, não vente já. Preparem os copinhos. Dá-te-os a preparar os copinhos. Ai, o meu copo. Espera aí, pelo seu meu copo. O que é o meu copo? É mosquilhado. Olha, leva o que o que queres. É para lhe que se me morre. O que é o meu copo? Não, como abrinhas... É só uma calhaca, não é? Não, como é que ele tem, não é que ele. Dá calada. É uma calada agora. Espera aí, não abre já, pá. Só fui eu que... Ela não abre! Já é, não! Conta-me-te o... Ah, acende primeiro o outro. Não, mas é que eu... Já tinha um ganho o onze... Eu venho a mais cima. Encima, em cima, mais em cima. Ah, bom, para junto! Primeiro as outras, primeiro as outras! Mesmo o Kiko Kiko entra no lugar macaco... Estão! Como é cheio? Onde é que estão os fósforos? Acendo... Para os fósforos... Ah, tem aqui... Ah, está a porta ao contrato, Susana! Ai, há batismo! Ah, há batismo! Quem é a madrinha e o padrinho? Isso não tem para vir! Tem para vir! Isso não é amanhã! Não é bom! Não é que não pega! Você é amanhã! E agora... Vem-se a você, Nesta data querida! Muitas felicidades e muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas para o Senhor Leandro Uma salva de paz Não, 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 não... O que é isso? Queimamos! Agora está, agora está. Essa é a mulher do seu corpo. Não, 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 não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não. Não é isso? Não tem nada. É isso aí. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. É, 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 é só pra mim não sabe mais. Quem quer mais? Pra mim? Não tem nada. Ora, eu só vou dizer duas palavras. Só vou dizer duas palavras. Só vou dizer duas palavras. Ora, meninas, meninas e meninos. Minhas senhoras e meus senhores. Quero dizer duas palavras em honra de uma pessoa muito importante para nós todos. não estão com eles. Não, não está por aqui. E que, de hoje em um ano, de hoje em um ano, se repita a mesma festa, com a mesma alegria, com a mesma satisfação, e que estejamos todos presentes na mesma e, mais se for possível, mais alguns ainda, para aumentar a família. E, mais se quer disso, não sei, mais comunicar-vos e nada mais para aumentar a saúde. E tenho dito, mas não digo mais porque não sei! E tenho dito, não digo mais, porque não sei! Vixe, 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 vixe! Vixe, vixe... Vixe, vixe, vixe... Oh, Dora, quer chegar aqui? Se repita, não te deixes para mim, fala-lhe. Este também é bom. Deja-o lá, e que o senhor esteja bem desposta e tenha saúde ainda. É o que interessa. Saúde, saúde a todos. Olha-lhe o senhor. O seu lado não se engana pouco. É pouco, olha. Eu gosto também do seu homem. Oh, senhora. Olha, olha, eu gosto também do seu homem. Oh, pois sim, pois sim. Já não há mal. Prova disso somente quebo. Quebo é bom, tio. Quebo é bom. Se fosse já desfrutado as carradas, pá. Não gostaria. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, Dora Filho, saberás muitas palavras que esta é a ação. É uns dois anos mais, mais. Não é, Dora, Dora. O anjo é mais do dois anos que evitam. É de Codinho? Sim. Ah, Laura. Ah, Laura. Ah, ela é de Codinho. Não, pronto. O que é que é que é que é que é que é? A Madeira. Todos. 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 Foi na Flor de Melenda. Mas está bom, está bom. Eu falo por bem, mas acho que está bem. Também churrei. É, talvez o Ricardo está. Este? Sim. Está bom. Depois do que é de Codinho? Ah, é vermelho. É muito bom, está. Eu acho que sim, eu acho que ele está... Está, está. Eu não sabia que era lá. Não, eu não. O que é que eu gosto mais do Fabrico? O que é que é que é este... Deixa-me ver. É francês. É francês. É francês. Italiano. O italiano. O italiano. O italiano. O italiano. Ele tem o que poder. O italiano. É maravilhoso, mas é para essa uma puta qualquer, uma coisa qualquer, não é? É bom. Mas o que é? Não sabes dizer o que é? O que é que é que é? Nós agora éramos capazes de beber aí quatro, cinco garrafas dele. Ai, eu, eu à vontade de beber. Não, eu já não bebia mais. Pois ia, vai, isso ia. Eu não bebia mais. Mas o francês não é pior do que o italiano. Não, não.